Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta bitrem carregada de milho e dois veículos na BR-265 em Nazareno, no sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, um dos carros freou para passar em um trevo, mas a carreta, que seguia em sua traseira, não conseguiu diminuir a velocidade, atingindo o veículo e tombando logo em seguida. Ainda conforme os militares, com o impacto da batida, o semireboque da bitrem atingiu outro carro que vinha na pista contrária. As vítimas são um homem e uma mulher de 57 anos, ambos ocupantes do carro que foi atingido na traseira. Eles foram encaminhados para atendimento médico e eles são de São João del Rey, com escorações pelo corpo. Apesar do susto, o motorista da carreta e do segundo carro atingido não se feriram.